O Dino Parque faz hoje 3 anos, 3 anos que abrimos ao público e a equipa do Dino Parque preparou uma edição especial à volta dos dinossauros para vos agradecer estes 3 anos magníficos. Para mim o Dino Parque é como a máquina do tempo onde podemos viajar milhões de anos e conhecer os nossos dinossauros. Para mim o Dino Parque é uma aventura que iniciou a minha descroberta acerca dos dinossauros. Olá! Para mim o Dino Parque é embarcar numa verdadeira viagem no tempo de milhões de anos. É estar rodeado destas fantásticas criaturas e é receber-vos a vocês que estão aí em casa. Para mim o Dino Parque é mágico! Eu sou a Cátia e trabalho no Dino Parque desde 2018. O Dino Parque para mim representa crescimento pessoal, inovação porque procura superar-se todos os dias e principalmente união. Este espírito de equipa que conseguimos construir todos juntos. Para mim o Dino Parque é magia dos dinossauros para todas as idades. O Dino Parque é proporcionar uma experiência inesquecível a todos os visitantes. O Dino Parque é diversão, alegria, inspiração, história, descoberta, entusiasmo, mas também responsabilidade social e entretenimento educacional. Tudo isto e muito mais. Para mim o Dino Parque significa novas descobertas todos os anos. O Dino Parque para mim são os milhares de sorrisos estampados nas caras das crianças que nos visitam. O Dino Parque é o sorriso e o entusiasmo de todos os nossos visitantes ao final do dia. Mas também a equipa maravilhosa com quem trabalho, o companheirismo demonstrado a todas as horas e os vínculos familiares que nos unem. O Dino Parque é uma aventura a cada amanhecer. Para mim o Dino Parque significa um desafio iniciado por um grupo de pessoas que, pegada à pegada, trilhou o caminho do sucesso e se tornou uma família. O Dino Parque é sinónimo de natureza, história, aprendizagem, diversão. O Dino Parque é emoção. É dar acesso à nossa imaginação e viajar no tempo. Viajar para o mundo com dinossauros. O Dino Parque é um dos principais locais de guarda do património paleontológico português. Principalmente do Jurássico Superior, um dos mais relevantes e importantes da Europa. O Dino Parque foi o projeto que eu escolhi há três anos e para mim continua a representar o futuro. O Dino Parque é onde os dinossauros ganham vida e eu posso trabalhar com eles. Para mim o Dino Parque é como se fosse uma escola de dinossauros. O Dino Parque é vestir a camisola com orgulho, ver as pessoas felizes, ver as crianças divertidas, ver o sorriso na cara e o brilho no olhar. É o melhor. Para mim o Dino Parque é sem dúvida o melhor lugar do mundo para passar um dia em família. O Dino Parque é mais do que dinossauros, tal como este, este ou este. Também temos a nossa vida selvagem com animais como este, este ou o meu favorito, que são os esquilos. Mas aquilo que torna o Dino Parque verdadeiramente excepcional são as pessoas. A nossa equipa fantástica que tem recebido vários prémios e vários comentários muito positivos nas redes sociais. E claro, vocês, os nossos visitantes, que vos têm dado o prazer de estar connosco durante estes três anos. Muito obrigado. Parabéns Dino Parque. 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 Parabéns Dino Parque.